Atenção, notícia no ar. Homem acusado de roubo a residências contra idosos foi preso hoje em Arasatuba. Mais uma fase da Operação Senes que tem como objetivo combater esse tipo de crime. Quem tem informações pra gente sobre essa prisão é o Joca Maluli. Fala, Joca. Olá, Sandro. Estamos de volta agora com essa informação nessa mais uma etapa da Operação Senes, como você já falou, é uma operação que tem foco ali, coibir o crime aqui na região, mas principalmente com foco em furtos e roubos em casas, em residências de pessoas idosas. Essa é uma operação que é liderada pela DIG, pela DEIC aqui de Arasatuba. As investigações se iniciaram depois de alguns casos registrados que chamaram a atenção. Então a operação começou a focar nos furtos de casas de idosos e já começou desde dezembro. Essa é mais uma etapa da operação. A operação já tinha prendido cinco pessoas. Nessa etapa agora ela prendeu mais um homem. Os mandados foram cumpridos no bairro Santana, que é um bairro aqui central de Arasatuba. É um bairro tradicional, antigo, super tranquilo. É quase que 100% residencial. Então tem muitas pessoas ali mais velhas, idosas, que moram ali, que querem ter tranquilidade, mas que estão sendo ali atormentadas por esse grupo criminoso. Esse homem que foi preso tem 34 anos, ele vai agora ser investigado. A princípio a polícia imagina que ele participou de três roubos em casas de idosos nos últimos meses. E durante a operação também mais uma prisão temporária de 30 dias foi expedida por um outro homem de 29 anos. Mas ele já está preso desde dezembro da primeira etapa das investigações e da primeira etapa da operação. Nessa etapa a polícia prendeu um celular que vai ser usado nas investigações para poder aprofundar um pouco mais sobre se tem outras pessoas envolvidas, enfim. E na primeira etapa dois veículos e também um pé de cabra, que era utilizado para arrombar portas e portões, já havia sido apreendido. Assim como capuz e luva e outros utensílios e roupas que são comumente usadas por criminosos. Também objetos, joias, enfim. Esse grupo atuava de forma bastante intensa aqui na região. A polícia está muito empenhada em achar todos os envolvidos para poder trazer tranquilidade aqui para a comunidade. Os envolvidos foram transferidos para a cadeia de Penápolis e a polícia agora segue com as investigações para trazer mais segurança aqui para Aracatuba. É, com certeza. Toda a região sofre realmente com a bandidagem, infelizmente. Prende um, prende dois, surgem outros três. E a comunidade mais idosa tem que tomar muito cuidado realmente. É um alvo da bandidagem. Então está de cima aí a polícia, a justiça fazendo essa prisão, tá bom? E pode ter sequência, como o Joca disse. Ah, prende o celular, então outras pessoas podem ser detidas, né? Pode ser que haja aí outras fases desta operação. Joca, muito obrigado pela sua participação, tá bom?